Tribunal Regional Federal da Primeira Região inaugura mais duas varas federais no Mato Grosso, uma em Diamantino e a outra em Cuiabá. Acompanhe a reportagem. Diamantino no interior do Mato Grosso e Cuiabá, a capital, já contam com novas varas instaladas pelo Tribunal em novembro. A partir de agora o Estado possui sete varas federais na capital e quatro no interior. É a Justiça Federal ao alcance do cidadão. Quando foi para instalar Cáceres e Rondonópolis, eu era diretor do foro pela primeira vez, hoje é a terceira vez que eu sou diretor do foro, e eu indiquei Sinop, que na época eu nem conhecia a pujança de Sinop, mas seria a capital do norte. E se instalou com muito bom resultado, Sinop vai muito bem, a população lá cresce muito, recebeu muito bem, tanto que dentro de algum tempo ela deve receber a segunda vara federal. Então, realmente, eu vejo como uma aproximação da população e um acesso à população à justiça. O diretor da nova subseção judiciária falou do quanto é importante o empenho de todos para atender cerca de 170 mil pessoas, moradores de Diamantino e de 15 municípios vizinhos. Vai ser muito trabalho, trabalho árduo, mas vamos com certeza, com muita dedicação, vamos superar essas dificuldades iniciais e colocar a vara funcionando contente. Antes, Mato Grosso contava apenas com varas mistas, um estado em expansão que agora possui varas especializadas. A ideia que se tem, a partir da experiência de outras sessões, como Minas Gerais, Salvador, Goiás, é de que, com a especialização, os processos fluam melhor, tramite melhor, mais rápido, com especialização, com uma resposta mais rápida ao jurisdicionado. Para o presidente do tribunal, as inaugurações são um grande acontecimento para o estado. A sessão judiciária passa a ter mais uma vara, ainda não é o ideal. O ideal é que haja mais varas, mas isso é difícil, depende de lei, mas de toda forma, sobretudo contando com a vara de Diamantino, que passa a ser a quarta subseção judiciária de Mato Grosso, então isso para Mato Grosso é um grande destaque. Instalações que são conquistas para o jurisdicionado e também para os novos servidores, que sabem da missão que vem pela frente. A gente chega com um gás total para ajudar a fazer parte desse crescimento da Justiça Federal. Eu acho que todo mundo que está tomando posse está vindo com pleno vigor e com muita vontade de trabalhar. Trabalhar com honestidade e, acima de tudo, com muito zelo pelo lugar que a gente conquistou. Obrigado.